E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um glitch de dinheiro no GTA Online ERP solo? Bora lá então pessoal! Exatamente, esse método que eu vou mostrar para vocês, ele serve para todo mundo, principalmente se você for iniciante, porque não é um método que você vai ganhar milhões, porém se você fizer em uma hora, por exemplo, você pode aí sim ganhar muito dinheiro e muito ERP. Dessa forma você pode assistir os vídeos que tem aqui no canal para métodos para iniciante, o que você tem que comprar primeiro, mas agora pessoal é o seguinte, já vou recomendar para vocês, junte dinheiro, 10 milhões, para você conseguir comprar o Submarino Cossatica, se você não tiver o Submarino Cossatica, ok? Que é a melhor compra do momento, não tem nada melhor do que ele para você ganhar dinheiro solo, você consegue com ele ganhar 1.600.000 em aproximadamente de 8 a 10 minutos, é muito top pessoal, beleza? Fazendo o golpe do Caio Perico, mas para todo mundo de uma forma geral, esse método que eu vou informar agora, ele é muito bom para você ganhar dinheiro ERP rápido, mas é muito dinheiro ERP rápido, combinado? Então eu já peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho para receber notificações... gostaram disso pessoal? Então se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum! Bom, bora lá! Esse método serve para todo mundo, você vai fazer um serviço de duplo dinheiro e dupla ERP, e dentro do serviço nós vamos ficar em God Mod, por isso que é um Glitch! Vamos lá! Serviços, jogar serviços criados para Rockstar, essa semana que está com duplo dinheiro e dupla ERP, mas você pode fazer além do duplo dinheiro e dupla ERP, eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, funciona o método sempre! É que ele é muito bom para você fazer quando é que está quando está esse serviço de sobrevivência com duplo dinheiro ou dupla ERP ou triplo, né? Você vai aqui no Osório, na sobrevivência, é totalmente solo, mas você pode fazer com os amigos, é melhor fazer solo, é melhor fazer solo, com amigos dá mais dinheiro, mais solo dá mais dinheiro e dá mais ERP. Bota para iniciar, confirmar definições, pessoal, quero lembrar que as lives do canal são sexta-feira 8 horas da noite, bota para jogar, domingo 3 da tarde e nas quintas-feiras 5 horas da manhã, que é a live de atualização. Meus contatos e redes sociais vocês encontram na descrição desse vídeo aqui. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Vai lá no SocialClube e procura algum comando do HuntersClan. O único comando fechado é o HuntersClanClube, que é o comando que eu utilizo atualmente e que ele faz parte dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer fazer parte dos membros do clube no YouTube? Clique no botão embaixo desse vídeo Seja Membro para ver os benefícios e as condições. Pessoal, assim que começar a sobrevivência, você vai vir aqui, vai pegar uma arma e vai apontar aqui em cima desse muro e vai apertar R1 para ficar... Ó, os caras estão chegando lá, pode ver, eles não vão atirar em mim, mas você pode atirar neles, ó. Tá vendo? Simples assim. Tá vendo? Você fica aqui em God Mod, eles não atiram aqui. Dá para ficar em cima do muro? Dá. Em cima do telhado? Dá. Só que é o seguinte, quando você vai para cima do telhado, aqui em cima, o que acontece? Você tem 20 segundos para voltar. Se você não voltar em 20 segundos porque você fica fora da área, simplesmente você vai morrer. Aí vai falhar. Se eu ficar segurando também a mira direto, eu posso cair lá embaixo. Se cair lá embaixo, eles conseguem me atirar. Aí você fica de olho, se por um acaso você segurar a mira direto e você cair lá embaixo. Você tem que ter paciência para ficar aqui tranquilão. São 10 ondas. Vamos lá. Também se você quiser ir lá para acelerar o processo, acelera. Depois você pode ir através do mini mapa. Você consegue ver que tem ali na frente, ó. Colete. Tem saúde ali na frente. Então você pode pegar. Se você quiser. Ah, não vou esperar os caras virem até aqui não. Está demorando muito. Você vai lá. Ok? Aí depois você volta para cá. Quando for começar novamente a próxima onda. Você só vai ter que tomar cuidado. São nas ondas 4, 7 e 10. Que vai vir um helicóptero. Mesmo assim, se você ficar aqui na parede, você consegue destruir os helicópteros. Muito top, né pessoal? Está aí. É esse método que eu queria explicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do método, do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo porque ajuda muito. Eu vou sair daqui para montar esses caras. Senão eles não vão sair daqui. Vamos ver se ele vai aparecer ali. Vamos lá. Só falta um que está ali na paredinha. Eu não recomendo você ficar seguro. Ah, ele colocou a cabecinha dele ali. Vamos ver. Vamos ver. Aí. Pronto. Simples assim, né? Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo, hein? Lembrando que você tem que completar as 10 ondas para você ganhar muito dinheiro e muito RP. Quanto vai dar, pessoal? Você vai conseguir, pelo tempo que você fica aqui na parede, mais de 70 mil. Vai conseguir aproximadamente uns 10 mil de RP. Beleza? Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.